O portão traseiro é motorizado e pode ser aberto ou fechado automaticamente com o comando no painel de bordo, o telecomando ou o botão no portão traseiro. Se tal for necessário, uma pressão breve num dos comandos permite parar o movimento do portão traseiro. Após a paragem do portão traseiro, é possível manobrá-lo manualmente ou reiniciar o movimento elétrico premindo um dos comandos. A altura de abertura máxima do portão traseiro pode ser regulada. Como tal, parará automaticamente na posição escolhida. Para regular esta altura, quando o portão traseiro estiver na posição elevada, ajuste manualmente a respetiva altura para a posição pretendida. Memorize essa posição. O portão traseiro é fechado através dos comandos já enumerados. O botão de fecho está localizado na parte inferior do portão traseiro. O portão traseiro é fechado através dos camisetas. O portão traseiro é fechado através dos camisetas. O portão traseiro é fechado três vezes por dentro de uma vista grande do portão traseiro. Obrigado.